No primeiro dia de interdição da rua 117, que é a do viaduto da Enel, muitos motoristas estavam perdidos. Não estava sabendo. E aí, agora? Foi surpresa, agora caça uma solução, né? Fui pego surpresa, eu queria entrar ali. A interdição é entre a 6ª avenida, no setor leste universitário, e a avenida Ribeirão Preto, no Jardim Novo Mundo, em toda a extensão do viaduto da Enel, que passa por cima da BR-153. O bloqueio total da pista tem um motivo, a construção de uma adutora da Saneago. São adutoras que vão interligar o sistema da barragem do João Leite, abastecendo, ampliando o abastecimento de água de Goiânia e de Aparecida de Goiânia. Nós vamos estar passando aqui uma adutora de 1.200 milímetros, 1,20m de diâmetro, dentro desses 15 dias aí, para poder estar liberando o trânsito. Esse trecho interditado conecta 30 bairros da região leste e da região central aqui de Goiânia. Passam por aqui todos os dias quase 3 mil veículos, e todos esses motoristas vão ter que buscar rotas alternativas para passar aqui por essa região. Serão 15 dias de interdição. A Secretaria de Mobilidade Urbana recomenda o uso de aplicativos de GPS para os motoristas que passam por aqui todo dia. Existe muita interferência na pista, tem adutoras resistentes, então é uma obra bem morosa de se fazer com cuidados, né? Então a gente estima esse prazo aí para poder estar concluindo, estar liberando o trânsito.